Oi gente, hoje eu vou fazer um escondidinho de mandioca. Eu cozinhei 500 gramas de mandioca, aqui eu amassei ela mesmo com o garfo, ficou bem amassadinho, e vou usar essa travessa aqui. Aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Aí eu vou refogar uma cebola com um tomate, uma pitada de sal e você pode colocar uma pitada de noscada também. Aqui eu vou refogar a cebola e vou também colocar três dentinhos de alho, coloquei uma colher de azeite, tá? Já coloquei o tomate também e como eu não tenho luz noscada, vou colocar cravo da índia. Aqui eu vou pôr um pouco da massa da mandioca aqui nessa travessa. Aqui ó, no refogadinho eu coloquei também cebolinha a gosto. Aí aqui eu coloquei bastante, ó. O franguinho desfiado. E eu tô fazendo nessa vasilha pequena, é, e eu coloquei bastante massa da mandioca e bastante recheio e ele tá pequeno. Ainda sobrou todo isso aqui, ó, mas se você faz aí numa travessa grande, você usa todo. Mas como eu vou deixar isso aqui pra fazer outras receitas, aí aqui eu vou cobrir com o restante da massa da mandioca. Aqui pra massa de cima, o que que eu fiz? Eu coloquei um pouco de água na mandioca pra deixar ela mais assim, ó. Um pouquinho de água pra dar uma amolecida na massa. Aí fica até mais fácil pra colocar em cima. E olha como ela ficou. Na parte de cima é bom, porque aí fica fácil pra você espalhar em cima do frango. E eu não temperei a massa da mandioca, eu deixei ela naturalzinha mesmo. E o peito do frango tá bem, isso aqui, ó, tá bem temperadinho. Então, achei que não precisava. Agora eu vou polvilhar queijo parmesão. Agora é só levar ao forno pra dar uma gratinada, quando começar a ficar douradinho aqui, aí desligo o forno. É, depois eu falo quanto tempo vai ficar a minha massa. E o escondidinho eu deixei uns 20 minutinhos, ó, só pra derreter o queijo que eu coloquei e ficou assim. Agora, hum, fica muito bom. Olha isso aqui. Isso aqui. Olha como ele fica. Fica muito gostoso em baçona. Mas olha, uma delícia. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!